Se te concentrares nisso, se fizeres o que eu sei que és capaz de fazer, tu vais tornar-te cavaleiro. O velho mundo está cada vez mais fraco. E o fogo, que estamos prestes a atear, destruirá tudo o que ainda resta. Leva esta carta. Tens de entregá-la ao rei Fabian. O futuro de todo o reino dependente. Milhares de nós morrerão. Como é que tu entregas uma carta ao rei? Julgas que qualquer um pode entrar e falar com o homem mais poderoso do mundo? Estamos os dois nisto. Eu levo a carta, tu levas o cavalo. Ela não é um doce. Vai! Tu vais encontrá-los, Jabut. Esmaga qualquer pessoa que se atravesse no teu caminho. Não vamos conseguir despistá-los! Isto nunca irá resultar. Vai resultar. Lembra-te, nós temos-la. E ela é a pior escomalha de nós todos. Eu digo no bom sentido. Cabe a pessoas como nós fazer alguma coisa quanto a isso. Diz-me onde está a carta. E despachamos isto de uma vez. Há alguém nestes três reinos que não te quer haver morto? Desde que te vi, senti o poder em ti. Que poderes é que este camarãozinho tem? A menos que travemos isto. Muitas pessoas vão morrer. Vai! Não me interessa quanto são. Eu vou entregar esta carta? Ou vamos todos morrer a tentar? E aí E aí A E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri